Agora como o recanto Ilaei do Ivaí adquirido pela comunidade Islã, o antigo recanto marista foi todo readequado e inaugurou suas piscinas. Às margens do rio Ivaí em Dr. Camargo, o local é espaço de lazer e alegria para a região, como disse o Sheikh Abdul. O Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos adquiriu esse recanto que pertencia ao colégio marista, para reabrir ele para o público, para servir também como centro de turismo e lazer para toda essa região, desde Maringá e as regiões que cercam a cidade de Maringá. O espaço será, a partir de 16 de dezembro, aberto ao público de modo geral. Qualquer pessoa que queira vir, passar fim de semana aqui, eles podem vir aqui e serão bem-vindos aqui a todos. Além de que vai ter aqui várias opções de lazer, vai ter pedalinho nos laguinhos aqui, as piscinas para o pessoal nadar no final de semana, vai ter salão de festas e eventos aqui, vai ter uma pousada também para a realização de casamentos, encontros, congressos, conferências, a nível nacional e internacional também. Para o prefeito de Dr. Camargo, a reativação do espaço que foi alagado pelas enchentes por duas vezes nos últimos dois anos é, além de lazer, turismo para o município. Hoje está se reativando esse espaço, que é de muita importância para o nosso município, é o nosso turismo do município basicamente, o turismo mais forte que está localizado aqui. Além de dar visibilidade para a nossa cidade, ela traz opções de fortalecer a nossa economia, na questão de geração de emprego, além da questão turística, na geração de emprego. Todos os prefeitos vão em busca de empresário e empreendimento para investir na sua cidade. E nós somos felizes por isso, o grupo islâmico, o muçulmano, ter nos comprado esse espaço aqui, e com grandes projetos de média e longo prazo a ser desenvolvido nesse local.